Que alegria! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Hoje uma aula bacana, gente. Sabe quando a gente tem aquele presentinho vapt-vapt pra fazer, mas com muito carinho, com o nosso empenho, com a nossa energia? Tá aqui, ó. Um presente pro ano todo. A gente fala muito em Natal, mas tem dia das mães, dos professores, aniversário do amigo, isso e aquilo. Não é, Denise? Até de criança. Fazer com motivo de criança. Nominho. Você fez a mesma pintura na caixa, no sabonete e na toalhinha. Exatamente. Utilizando as mesmas tintas? Não. Aí a gente vai mudar o pincel e a tinta. Mas a pincelada é a mesma. É a mesma. Mas ficou muito bacana. E a Denise Emery faz uns trabalhos lindíssimos. Já tive o prazer de trabalhar com ela numa bolsa de coruja. Você é boa em tudo quanto é tipo de pintura, Denise? Ah, eu gosto muito. Menina, foi feita pra isso mesmo. E aqui, ó, a gente mostrou essa caixa um pouco maior, mas aqui, por exemplo, ela deu uma ideia muito legal. Eu tenho mania de pegar, né? A vontade. A gente acha que vê meio com as mãos, não é? Aqui uma caixa, aí não tem a toalhinha. A caixinha com o mesmo desenho na tampa e no sabonetinho. Ficou muito legal. Ficou muito rapidinho e é um presente muito bonitinho, não é? Todo mundo usa, usa caixinho e sabonete. Ficou muito carinho, eu acho. Quando a gente produz, beijo. Tudo bom, bom estar aqui com você. Pra mim também, pra todos nós, o Brasil inteiro, que a Denise tem uma didática pra ensinar muito bacana. E aqui hoje também, ó, ela tem... Tá diferente essa pintura? Ela é uma pintura... A gente chama de pintura gestual. Gestual? Por quê? Porque com o gesto da minha mão eu vou dar um movimento e vou fazer a pintura. Olha só. E no sabonetinho, ficou muito bacana. Não ficou... Ela me lembra uma coisa, como se fosse até de um outro país. Não sei se é uma coisa meio do México, não sei explicar o quê. Eu acho que essa borda da caixa também ficou. É isso, né? Isso é com moedinha, você vai ver que legal que é de fazer. Olha! É, super interessante. Na realidade, pra fazer esse tipo de pintura, a gente não precisa daquele risco cheio de... Não. Nós vamos demarcar. Eu já faço... Depois que a pessoa ficou craque na pintura gestual, ela não precisa nem marcar nada. Mas eu brinco que as minhas amigas de casa, se eu falar assim, vamos pintar sem marcar todo mundo. Ai, que medo, não vou conseguir. Ai, ai, ai. Então, tem o risquinho, mostrando como que a gente vai começar a fazer. Mas é uma pintura bem livre também. É super tranquila e com uma didáticazinha assim, básica, a gente vai conseguir fazer. Que Denise consegue ensinar muito bem. Eu gosto, eu gosto. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só. A gente vai trabalhar com a linha Comforti. Que é uma linha que antigamente no mercado, ela era dessa corzinha aqui. Vinha. É bom falar para as coleguinhas, porque às vezes elas vêm e falam assim, não, mas não é esse que eu quero. Lá no vitrine eu compro daquela cor. Mudou. Tá um rosa... Ai, porque fala. Mas é um rosa com algum outro tom. Ficou demais, hein? Não ficou? Bárbaro. Ficou muito feliz, né? Muito legal. Pois é, também gostei. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um pincel que a gente chama de chato, que é um pincel que é cortadinho, retinho na beiradinha. Antes de começar, eu passei o risco com carbono para a caixinha. Posso fazer para as perguntas? Pode, claro. Se você está antecipando, por que tem essas flechas? Para facilitar em casa. Como assim? Eu já coloquei. Vou mostrar, vou mostrar. É para já ou para já, já? Para daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o fundo da caixinha. Eu usei uma tinta que tem um brilho, ela é cintilante, tá? Para dar um efeito diferente. O que eu fiz? Só o rolinho, coloco a tinta, não vou fazer não. Coloco a tinta e vou com o rolinho passar. Tá. Não preciso passar branco, nada disso. A tinta preta, ela cobre muito bem o MDF. Eu já vou direto com ela. A preta. Tá? A preta. Que tinta que é essa, Dê? Tinta PVA. Tinta PVA. Que eu estou usando. Poderia ser acrílica também. Acrílica também, tá? Para madeira, para o sabonetinho, a gente vai usar. A tinta PVA ou tinta acrílica. Qualquer uma das duas vai funcionar. Tanto para madeira quanto para sabonetinho. Vai funcionar tranquilo. E a toalhinha, obviamente, a tinta para tecido. Tinta para tecido. Ok. E aí, passei, esperei secada e duas de mãos e eu vou trabalhar agora a pincelada. O que a gente faz? Como é uma pintura de novo chapada, para ela dar profundidade, que aqui a gente vê que a folha está por baixo, que as pétalas estão por cima. O que eu vou fazer? Eu vou pintar do que está por baixo. O que está por baixo? A folha. É quem eu vou começar. Ok. Então, eu vou hidratar meu pincel, que eu trabalho com pincel hidratado. Fui lá no tanquinho, na bandejinha de limpeza. Molhei. Eu só encosto o pincel para tirar o excesso. Eu não seco. Antigamente, o povo fazia assim, né? Se eu tirar toda a água do pincel, ele não vai correr. Porque eu me desci, então, né? A água. Exatamente. Então, eu hidratava e secava. Então, eu hidrato e eu tiro o excesso do pincel. Tá? O que eu vou fazer agora? Trabalhar com dupla carga. Eu vou colocar duas cores no pincel. O claro e o escuro. Vou vir, pode ser numa bandejinha de isopor, eu estou usando um papel. Pode ser uma bandejinha de isopor e vou mesclar um pouquinho a tinta. E eu venho para a folha. Olha a facilidade. Eu coloco o meu pincel em pé, eu deito o pincel, eu arrasto o pincel e eu levanto o pincel. Olha que coisa. Fiz uma metadinha. Minha, mas ficou maravilhoso. Mesma coisa do outro lado. Pá? Ó. Tem sempre que tirar um pouco do excesso no papel? Na realidade, eu não estou tirando o excesso. Eu estou mesclando. Olha a diferença. Cadê os meninos? Tudo aqui é seu esporte. Vamos ver se a gente chega. Aí, olá. Aqui, deixa eu ver para onde que eu viro aqui. Aí, está legal. Está misturado. Esse foi o lado que eu virei no pincel, que eu mesclei no papel. Olha o outro lado que eu não mesclei. Está vendo a tinta separada? Estou. Na hora que eu passo aqui, ela fica separada. Então, eu tenho que pegar a parte que está separada e passar no papel? É, vamos de novo? Ó, eu vou passar no papel. A parte que não está... Entendi. O que eu fiz, mesclei. Vamos mostrar? Ó. Deu para pegar? Que ela já juntou uma cor na outra? Sim, sim. Tá? É uma técnica. É uma técnica. Então, me aguarde. Gente, que mulher boa na técnica. Que professora. Ih, meu Deus do céu. Encantada com ela. Olha que legal. A vitrine preparou para você que adora pintura. dois DVDs, gente, que estão assim, primor. Luiz Moreira, que dispensa, né? Apresentações. Esse DVD é do Luiz Moreira. E esse aqui é da Ana Maria Guimarães, que é bárbaro também. Ela tem uma pintura barroca. Você conhece a Ana? Claro. Minha amiga, minha... Como é que eu falo? Minha ídala. Olha que chique. Pinta muito. Muito, muito. Muito. Botões, tudo. Ela que trouxe essa pintura gestual para o Brasil. Então, eu tenho a gestual aqui. Tenho a gestual. E entre outras coisas, tem a gestual aí também. Que legal. Então, eu tenho aqui duas feras. O Luiz Moreira e a Ana Maria Guimarães. Tudo de bom. Ô, gente, acompanha os DVDs. Tudo isso de pincel. Mas você vai brincar de pintura na sua casa até o mundo acabar. Que não acabe nunca. Olha, são sabe quantos pincéis? Vou até bater o olhinho de novo aqui. 23 pincéis em tamanhos diferenciados. Lembrando, aquilo que a Denise explicou antigamente, eles eram dessa cor. Vinho, ó. Quase da cor aqui do meu esmalte. Agora, você vai até receber na sua casa, nesse tom de rosa que ficou lindo. Ficou. Mas ainda em muitas lojas ainda no Brasil, encontra da cor vinho. Mas... Mas já está mudando, então agora as novas compras vêm todas em tons de rosa. Então, são 23 pincéis, tanto nessa cor já nova do rosa e também nas cores tradicionais do laranja. Aqui você tem uma gama de pincéis onde você consegue pintar absolutamente tudo. Madeira, tecido, sabonete. Isso, a gente vai falar bem específico aqui depois dessas duas linhas que vão no kit. Olha, tem gente que está até comprando junto com uma amiga aí, trocando pincéis. Faça aquilo que for melhor e mais conveniente para você. Ou até para você presentear alguém. 0800 380 2000 ou 011 33 82 2000, tá? E pela nossa loja virtual, vitrine do artesanato.com.br. Mas está tudo tão impecável, né? Ô, Denise, então aquela história. Você mistura o pincel nas duas tintas, passa no papel para que elas possam se mesclar. Mesclar. E aí que você vai para o trabalho. E aí que eu venho. Então, eu vou vindo lá de cá, coloquei o pincel, ó, a mesma coisa. Arrastei, levantei. De novo. Sempre essa mescladinha, ó. Coloquei, arrastei, levantei. E você viu que eu carrego a tinta toda pincelada. Que eu vou dar, eu vou e carrego para poder, quanto mais eu abro o pincel, maior vai ficar a minha folha. Muito bom. E que mescla linda que ficou. Esses dois tons de verde aí. Não é? Vamos aqui na beiradinha que a gente, na hora de fazer... Já deixar as folhinhas prontas. É uma pintura muito rápida também. Por isso que eu brinquei. Dá para fazer o presentinho. Fui convidada para a festinha, corre, pega a tinta. E faz uma coisa sua, né? É. Porque eu acho que isso é muito interessante. Vamos abrir aqui. Depois que você, então, funde as cores e passa antes, você testa antes no papel, eu consigo pintar várias folhas, então. Consegue, consegue. Consegue, às vezes acontece, por exemplo, tem clima muito quente no Brasil, aí a tinta seca. O que eu faço? Eu volto, eu hidrato e eu pego de novo. Tudo depende muito da temperatura. Sempre hidratando. Sempre hidratando. Aqui eu vou fazer o seguinte, agora eu não vou mais usar esse pincel. Qual é o segredo? Tiro o excesso da tinta num papel. Tá, vamos lá. Aqui eu já vou sujar o papel. Tirei o excesso. Vim na minha bandejinha. A bandejinha, ela tem um espacinho que eu falo que é igual o tanque da minha casa. Eu passo o pincel nele, ó. Oi. E eu vou tirar a sujeira do meu pincel. Tá. Outro espacinho legal é esse aqui, que eu deixo o meu pincel na água. Ele não vai secar a tinta e nem vai estragar. E eu não limpei ele ainda porque eu não tive tempo. Normalmente, quando a gente tá fazendo assim, a gente já deixa ele hidratando. Mas deixa então hidratando. Por quê? Se a tinta seca no pincel, ela estraga o pincel. Eu nunca posso deixar meu pincel do lado de fora. Se não, aí pra tirar essa tinta... E aí eu lavo com o quê? Eu lavo com sabão comum mesmo. Não precisa de muita coisa não. Mas no mercado tem um monte. Um monte de tipo de limpa pincel. Não tem problema nenhum. O detergente caseiro de casa não pode? Pode. Eu não uso muito não, mas ele pode. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com tinta óleo, eu tenho que usar o detergente. Porque ele tira o quê? A gordura. Na tinta acrílica não tem necessidade. Eu brinco, eu falo assim, se ele deixa minha mão áspera, eu acho que ele vai deixar meu pincel também. Mas isso é coisa de... Um sabãozinho de coco? É. Tá. Tá? Sabão de barra, aquele amarelinho. Porque ele tem glicerina, é ótimo, porque a glicerina já ajuda a proteger o pincel. Então, ó, hidratei, tirei o excesso, agora nós vamos pro seu desenho, que você ficou curiosa. As fletinhas. Vamos lá, olha só. O que significa? Eu vou trabalhar com vermelho do um lado e a cor mais escura do outro. Tá. Tá? Pincelei, mesclei. Eu vou começar... Olha o desenho, a setinha não manda vir pro centro? Olha lá. Tá dando pra ver, gente? Dá pra ver? Essa setinha. Isso aí. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, coloquei o pincel, apertei e arrastei pro centro. Olha. Mas como é que elas vão saber em casa dessa seta aqui? Porque o risco já vai estar junto. Desse jeito? Desse jeito. Esse aqui já é o risco que vai ficar lá. Isso seria um gestual. É. Porque é mais fácil pra gente aprender. Olha só, eu gosto muito de técnica pra ensinar. Então, aqui a gente vai fazer um sinal de mais. Olha só. Vou colocar de novo a tinta. Vou puxar do lado de cá. Vê se eu tô fazendo um sinal de mais. Ó. Fiz as duas laterais. Uma hélice, uma cruz. Ó. Puxei daqui pra cá. Agora eu vou misturar um pouquinho de vermelho com laranja, porque eu quero essa pétala mais clarinha. E menorzinha. Fiz. Fiz. Ficou uma cruz? Uhum. Não ficou? Agora eu vou colocar duas pinceladas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. E a minha flor vai ficar pronta. Uau! Olha que fácil. Deixa eu ver. Vamos lá. De novo. Ó. Vamos lá. Olha que fácil. Praticamente você centralizou com o sinal de mais e veio preenchendo. Exatamente. Porque essas meninas começam, ah, uma pétala, a outra, a outra. Perde. Perde. Ah. Então, sempre que a gente vai fazer, é bom, eu falo que isso assim, todo mundo fala, ah, não consigo pintar pintura gestual porque eu não sei pintar, tudo é técnica. E técnica todo mundo aprende. Entendi, querida. Não é assim? Técnica não aprende, dom não é todo mundo que tem, mas técnica todo mundo aprende. E aí em cima da técnica vai se desenvolvendo. Exatamente. A mão vai ficando mais leve. Aqui, ó, essas setinhas é pra fazer o sinal de mais. Fez, pá, pá, pá e pá e vem no meio. Vamos fazer aqui? Puxei, 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 puxei. E fica harmônica. Tá pronto? Perfeito. Cimétrica total. Essa tá por baixo, olha lá que bonitinha. Agora a gente vai na caixinha, vamos lá? Ó, essa tá por baixo, então eu fiz primeiro. Como essa tá por cima, eu vou nela agora pra dar essa impressão dessa pétala por cima da outra. Tá? Então, a mesma coisa, a cor mais escura, ó. Puxei. Puxei, puxei. De novo. Puxei. Por que que a folha foi por baixo? Pra mostrar que a folha tá por baixo da minha flor. Olha lá, eu coloquei a pincelada em cima. Agora eu venho de novo. Por que que eu vou clarear? Porque, pra não confundir com a de baixo, eu coloquei um pouquinho de amarelo. Pra ela sobressair, mostrar que tá por cima e que é outra tonalidade. Então, ó. Se não ia se confundir. Perfeito, entendi. Viu? Ótimo. Muito bom. Tá? Então, fizemos a cruz. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui do lado. Ó. Puxei. Puxei. Tá legal aí? Aí, pá, pá, pá. É, vamos só chegar aqui pra me facilitar. Ó. Pra na hora de eu matizar ficar mais fácil. Coloquei as duas pétalas de cima. Eu não tô muito... Tá vendo que eu não fiquei muito preocupada com aqui? Porque o miolo ainda é por cima. Uhum. Então, ele vai cobrir. Eu não preciso ficar naquela preocupação de vir com o pincel juntinho, juntinho, juntinho. Não. Solta. A pincelada é solta. Tá. Na natureza, não vai ter nenhuma igual. Se uma ficar um pouquinho maior, uma um pouquinho menor... Não tem que ser um bagunho. Na natureza, é assim. Não existe nada igualzinho. A gente acha uma folhinha igual a outra. Nunca. Nem que ele encontrar. Nem que queira encontrar. No próximo meio, irmãs. É. E aí, o que ficou legal é que esse amarelo que você colocou, além de você delimitar a flor de baixo, deu uma luz, né? Dá. Dá uma luz. Olha, gente, quem tá gostando dessa aula, a vitrine separou dois DVDs muito legais. Um do Luiz Moreira e o outro da Ana Maria Guimarães, que inclusive, como a Denise explicou, a Ana Maria Guimarães, são oito aulas aí dela. As outras com o Luiz, duas feras. Ela que trouxe, né, Denise, o gestual para o Brasil. Então, essa aula de hoje, você fala, puxa, mas eu queria aprender mais sobre essa técnica. Tá aí essa grande oportunidade. Você vai receber também, porque de repente você aprende a técnica, mas não tem os materiais específicos para trabalhar. Às vezes, não acha na cidade, não é assim? Não acha. Às vezes, não acha. Olha, eu sei. São Paulo, a gente acha tudo. Mas no interior, eu sou do interior. É complicado, mulher. Eu sei o que eu tô falando. Por isso que nasceu a vitrine. Precisa da vitrine na vida de todas as artesãs. Exatamente. É isso aí. São 23 pincéis que você vai receber, para que você possa fazer todas as pinturas que você imaginar. 0800-380-2000, ligação gratuita, tá? Para o Brasil inteiro. Ou 011-3382-2000 e pela loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. Diga, vamos lá. Então, vamos. Olha só. O que eu vou fazer agora? O miolo. Com o mesmo pincel, eu já lavei daquele jeitinho, tirei o excesso e tal, só adiantei. Eu vou preencher com amarelo. Ó, coloco, preencho a mesma coisa lá de baixo. Tá? Ó. Pronto. Caso, se quiser, dá uma segunda de mão, para não aparecer. Eu gosto muito de aparecer a sombrinha, eu acho que fica um efeito diferente. Então, ó, vou de novo tirar, vou lavar esse pincel que a gente vai usar ele daqui a pouco. O que eu vou usar agora? Um pincel redondo. Vou hidratar. E esse pincel, eu vou pegar um pouquinho do laranja na pontinha e vou fazer uns batidinhos no meu miolo. Vou tirar o excesso ali, ó. Só para ele misturar. Eu vou pegando um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja, para dar um fundinho no meu miolo, para ele ficar mais bonitinho, ó. Para depois eu vir trabalhar com preto. Ó, coloquei só de um ladinho. Tá? Não vou fazer isso no miolo todo, não. Só de uma beiradinha. Misturei. Para ficar mais suave, perto do amarelo, eu venho com o amarelo, tá vendo, ó? Deu para perceber a diferença? Ele fica mais suave. Olha aqui, olha. Olha o contraste, como é forte. Então, a gente coloca... E dá uma suavizada. Exatamente. Posso bater até lá em cima, tá? Terminado isso, preto. E vou fazer... Eu brinco, as meninas têm medo em casa. É, a maioria tem medo. Olha o que a gente vai fazer. Se eu fizer um do lado do outro e um no meio, ele já vai ficar desigual, ó. Tá vendo? Ó. A gente é rapidinha, né? Então, eu já vou batendo um para cima e um para baixo. Conforme ela vai vendo a plaquinha do tempo, ela vai correndo, gente. É, porque na realidade eu quero mostrar uma coisa no tecido ainda. Eu quero que o pessoal aproveite bastante esse kit. Ó. Coloquei. Ó, mesma coisa. Do ladinho de cá. E aí, no caso... Lá vou eu, né? A pergunta dele começou. Eu tô vendo que nesse desenho que tá aqui, o sinal de mais a gente aprendeu. E aqui? Pois é. Agora a gente vai fazer... Tá vendo, gente? A margaridinha. Que é a mesma coisa. Tem um sinalzinho por cento. Ah, também é um sinalzinho de mais. Só que ela é menorzinha. Então, olha só. Olha que legal. Eu usei o pincel... A gente chama de largura do pincel. Que é esse tamanho aqui. Na largura. Pra fazer essa flor. Pra fazer essa, eu vou usar ele de ladinho. Então, eu vou fazer só assim, ó. Ok. O sinalzinho de mais. O sinalzinho de mais. Legal. Como ela é muito pequenininha, eu só vou colocar uma. Gente, mas é perfeito. Você é estupenda. Mais... Pá, pá. Pum, 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 pum. Gente, que beleza. Posso pôr um branquinho pra clarear? Ó. Sensacional. Aí ela foi até ser um sinal demais. Eu esqueci. Escuta, mas... Eu esqueci. Eu esqueci. Eu tava ensinando. Por isso que eu gostei. É. Porque você foi na... Já vou. Você deixou a minha inspiração. A gente já vai. Não deixa o racional pra tomar muito conta, não. Não. Quando a gente ensina, eu procuro sempre ter uma coisa pra facilitar. Mas a gente, quando pinta... Aí vem inspiração, inspiração. A gente até esquece. Mas eu gosto muito de ter o mais. Porque vai facilitar, ela não vai ter medo de fazer em casa. Mas aí ela dominando a técnica do mais... Ela vai fazer igual eu fiz aqui. Exatamente. Quando veja, tá tudo pronto. Isso aí. Né? Vamos pôr um botãozinho aqui. Ó. De três. Só pra gente ver como que faz. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou diluir com o mesmo pincelzinho redondo. Vou pegar um pouquinho de verde. Ó. Vou diluir um pouquinho, porque eu quero usar ele como se ele fosse bem fininho. Com a tinta diluída, aí eu consigo fazer os arabescos. Ó. Deixa eu ver se eu chego ali pro Maurício. Ó. Deu pra pegar? Uhum. Eu só posso fazer isso com a tinta mais aguadinha. Ó. Ok. Tá? Tá. Miolo. Pinta a bolinha. Tá. Tá? Agora, tem essa parte aqui também. Pois é. Eu vou só fazer um gancho antes da gente voltar aqui na toalha. A gente pode ir. Ah, claro, querida. Lógico. Me ajuda. Vamos colocar aqui, porque a gente mostra pras meninas. Lá em casa. Ó. Qual o pincel que eu vou usar, então? O mesmo pincel, só que o próprio pra tecido. Que é essa sintética especial cabo laranja. O cabo laranja é pra tecido. Tecido. E o cabo que agora está numa nova cor, fashion rosa. Tudo. Ah, é pra tudo? Tudo. Também pra tecido? Madeira, tudo? Luz Moreira, por exemplo, usa pra tecido. Ah, com made. O que que acontece com ele? Ele não tem muita força pra puxar. Então, normalmente, a gente trabalha em cima de outra cor. Mas, pra fazer o que eu tô fazendo aqui, ele não tem força. Eu não vou dar conta de fazer com ele, porque ele é muito macio. Ó. Então, aí eu entro com laranja. Aí eu entro com laranja. Olha, o formato é o mesmo? É o mesmo. Quer dizer... Então, o que eu fiz aqui, eu faço aqui. Entendi, o formato, porém, o que vai mudar o cobrimentinho da serra. Exatamente. Ó, vamos lá. Chato é o mesmo. O formato é o mesmo. Redondo é o mesmo. Laranja, então, é pra tecido. Tá lá. Ou seja, tudo que eu fiz aqui, eu faço aqui. E o rosa é pra tudo restante. Eu brinco que é pra todos os restantes. Tá? Denise. Vivendo e aprendendo essa vida. Vamos terminar? Vamos embora. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu pegar aqui, que eu botei o dourado aqui. Agora eu vou usar uma tinta metálica dourada. Hidratei o pincel. Essa tinta já secou. Quando seco, tá vendo que ela tá durinha? É só dar uma umedecida. Ó. Ah, antes. O que é que eu fiz? Peguei uma moedinha. Marquei. Com a moedinha de cinco centavos. Com a moedinha. Tá? Ó. Qual é o segredo de marcar? Rapidinho. Eu faço um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Porque se eu começar, pode não dar o mesmo tamanho pra terminar. Olha o meu espaço do meio, como ficou menor. Então, eu posso fazer... Aí, não tem problema. O que eu quis ir. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Peguei a tinta. Não tem segredo nenhum. Vou só passar. Ó. Tirar o excesso de água. De novo. Coloquei. Como se eu estivesse preenchendo. Ó. Tá vendo? Uhum. O que é o bonito disso aqui? É o trabalho que eu vou fazer na beiradinha. Então, vamos colocar lá no lugarzinho. Vou pegar uma ponta bem pequenininha do Pinta Bolinha. E vou vir na beiradinha. E cada bolinha, eu pego uma tinta. E vou bater. E deu a impressão de uma renda, né? Nossa, ficou parecendo. Ficou bem legal. Tá aguado. Olha lá. No caso, eu tô vendo aqui na tampa já pronta. Ela tá até com um tom, parece que é um pouco mais esbranquecido. Esbranquecido, depois seca. Na hora que seca, é isso? É. E se eu quiser, quanto mais... Vamos lá. Deixa eu te mostrar. Quanto mais esbranquecido eu quero, menos tinta eu ponho no pincel. Então, olha só. Se eu colocar essa tinta só numa beiradinha e deixar a outra com água, olha só o efeito. Que foi o que eu fiz lá. Deu pra sentir a diferença? Sim. Na hora que secar, ela vai ficar daquele jeito. Mais transparente. Essa vai ficar mais cheinha. Mas o acabamento vai ser o mesmo. Mais água e menos tinta. É. Tinta só numa beiradinha. Só numa beiradinha. Só numa beiradinha do pincel. Entendi. Tá? Sabonete. Sabonetinho. Vamos lá. Mesma coisa daqui, mesmo pincel. Porque o sabonete é macio. Tá? Então, esses pincéis novos, cor de rosa, que era uma cor de vinho, agora tá um rosa bem bacana e sofisticado. É pra madeira. Madeira, sabonete. Gesso, lata. Mais o quê? Me ajuda. O laranja é pra simplesmente tecido. É. E tela, a gente brinca, pode pintar tela? Pode. Com qual? O que é a tela? Com esse? A tela é tecido. Eu também posso pintar a tela com laranja. Mas esse também pinta a tela, porque a tela tem uma proteção. Então, eu consigo fazer com os dois. Então, esse rosa não faz tudo? Faz tudo. Faz tudo e mais um pouco? Faz tudo e mais um pouco. A linha laranja facilita muito por causa da força. Que legal, Denise. Ela é muito dura. Então, ela tem força. Deixa eu até... Pode. Eu, Cláudia, aqui mexer. Olha o outro. Sentiu? Então, ela tem força pra arrastar a tinta. Porque o tecido faz o quê? O tecido absorve a tinta. Esse é mais mole. Esse é mais mole. E esse é mais duro. Isso. Na madeira, escorrega. Ó. Na madeira, escorrega. Olha aqui, meu povo. Ó, ó, esse. Ó, esse não faz esse movimento, tá vendo? Aqui faz, ó. Então, ele vai puxar a tinta e vai arrastar a tinta. Quando a mestra é espetacular como você, o discípulo aprende muito facilmente. Que coisa boa, gente! Dois DVDs pra você se iniciar na pintura. Ah, já me iniciei há muito tempo, Cláudia. Oh, meu Deus. Mas aí você aprende mais e mais técnicas. Um DVD do Luiz Moreira. Um beijo pra você, viu, Luiz? Apareça aqui. Tá sempre ocupado ele. E o outro com a Ana Maria Guimarães, que trouxe essa baita artesã, super amiga da Denise, e que trouxe essa técnica da pintura gestual, que eu fiquei escandalizada. Ela deve até ensinar aqui, com certeza, o negócio do mais, tudo? É. A gente, cada um tem um jeito, mas eu aprendi com ela. De botão! Ela que é minha mestre. Ela que é minha mestre. Olha lá, hortência, árvores, a pintura barroca, orquídea, estamparia fácil. Um escândalo. A hortência foi até aquela da primeira caixinha que você mostrou. Ah, as meninas vão aprender aqui. Vão aí. São várias aulas de pintura. Agora, o que é bacana é isso. Você vai comprar os DVDs e vai receber 23 pincéis de uma empresa muito bacana, por sinal. Vamos lembrar? Esses pincéis na cor vinho, eles agora vão chegar na sua casa, nesse tom rosa, menina, mas a empresa fez uma pesquisa, que essa cor aqui matou a pau. Linda, linda. Esses pincéis, como a Denise explicou, pra sabonete, pra madeira, né? Porque eles são mais molinhos, enfim, você vai trabalhar muito. E essa linha laranja, pra você trabalhar os tecidos, e também até uma tela você consegue pintar. São 23 pincéis, que dá pra você pintar tudo que você possa imaginar. Madeira, tela, tecido, sabonete, lata. E dá pra se divertir. Ah, meu Deus do céu! Quer se divertir mais? Tem que ligar e comprar, né? Pagamento parcelado possível, que merece. 0800-380-2000, 0800-380-2000, pra todo o Brasil. Ou 011-3382-2000, São Paulo Capital, ou celular. E a nossa loja virtual, sempre esperando a sua visita, www.vitrinedoartesanato.com.br. Mestra, foi um prazer. Muito obrigada. Tá aqui de novo. Até a próxima. Que aula e tanto, hein? Coisa boa, né? Amamos! Fiquei com Deus, viu? E ó, aprendam essa aula, pratiquem em casa, ganhem dinheiro. E o mais importante também, a gente vai lembrando as coisas e vai falando. Uma terapia, né? Ou... Ficam soltinhas como você? Exatamente. É só treinar. A vida flui. É, eu tô aqui do lado dela com uma calma só. Então, a gente vai terminar assim, com essa calma e esse carinho. Valeu. Beijo.